Fala galera, mais um vídeo aqui para o canal da USENCHANEL Trazendo para o canal uma coisa bem diferente Só que muito foda ao mesmo tempo W2K Showcase Eu sei que tem do CM Punk Hostel, Loyalty Disrespect, Best Friends Bitter Enemies Mas eu vou trazer aqui One More Match Que é focado no Christian Então vamos lá, uma DLC foi lançada hoje Então sem enrolação, vamos lá O próximo é um LADDER MATCH E é para a World Heavyweight Championship Vou primeiro apresentar Alberto Del Rio's personal RING ANNOUNCER Ricardo Rodríguez Dores e caballeros, eu apresento Que ganou seu título outra vez No Rio de Mexico É o patrão Ele é Alberto Dario Então tá aí Alberto Dario Que teve uma rivalidade muito foda Com o Christian em 2011 Foi muito foda porque foi a época que o Ed Aposentou, então não tinha um campeão peso pesado E o Ed, claro, queria ver O seu amigo, o seu melhor amigo Ser o campeão peso pesado que é o Christian Então foi uma rivalidade Esse Extreme 1 em 2011 O LADDER MATCH foi muito foda pra mim, principalmente Porque eu gosto bastante do Christian Então tá aí o Christian que veio por DLC Ele não tava no jogo, a operadora do Rio tava Eu sei que vai ter o Ed também, o Randy Orton, o Retro, o Mark Henry, o Retro, o Seamus Retro Que é novo pra falar a verdade Então vamos pra essa luta foda pra cacete Como eu disse Como eu disse é pelo World Heavyweight Championship O LADDER MATCH Então o principal objetivo aqui É deixar o Alberto Dario no crítico Por enquanto Esse é um dos objetivos aqui Então vamos tentar fazer uma luta bacana aqui Toma esse Flapjack Eu vou dar alguns cortes Porque é meio longuinho Tipo de luta Então eu vou dar alguns cortes básicos Mas nada Mas nada que foda com o vídeo Então vamos lá Toma esse suplex Não Então O Neckbreaker Essa rivalidade Eu não sei Por que eles focaram exatamente Na minha opinião Porque o Christian Nunca ganhou um cinturão peso pesado Ele já tá, sei lá 15 anos aí Nunca tinha ganhado Toma esse Flapjack 15, 14 anos por aí Nunca tinha ganho Ele é muito foda Ele é um bom wrestler Então Na minha opinião Na minha opinião da maioria Ele deveria ser o campeão nosso Toma Vamos subir aqui Eu queria Bastante jogar com o Christian Pra falar a verdade Fiquei triste Que ele não tava no jogo Mas quando saiu pro DLC Eu fiquei bem contente Toma esse Elbow Drop O que esse Alberto Esse Ricardo Rodrigues Tá fazendo aí Toma esse Elbow A cabecinha A gente tá dominando aqui Não tá muito fácil Eu tô jogando em normal Quer dizer Não tá muito difícil Ou, toma esse kick O Alberto Ou Back suplex Quando você pensa Quando você pensa Todas as experiências E sucesso Cristina Vamos lá Toma esse Elbow de novo Vamos focar aqui Algum lugar Toma aqui ó Oh Oh Ah não Sai cara Oh DDT By Alberto Tá quase ganhando signatura Mas A gente toma um Bela da Bela Aqui Isso 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 Muito bem Muito bem Toma esse Toma esse Neckbreaker Dos Brogs A gente tá com signatura Então vamos pegar ele aqui Vamos dar esse golpe aqui O Vintage Christian Ele tá sangrando Vem cá Ou, toma esse Elbow Ah Come on Não Sai daqui Agora a gente tem que pegar a escada Então vamos pegar a escada Vamos jogar aqui de volta Bom, você sabe que Cristina tem que pegar vários títulos aqui na WWE E o Del Rio realmente quer medir com a Del Rio realmente quer medir com a Vamos bater no Ricardo Começa Começa Ah Bem, nós não sabemos como mal que Alberto Del Rio se machucou Olha o Cristina Ele está em grande Oh 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 Vamos pegar a escada Tô com o Fichão Tô com o Fichão Tô com o Fichão E Tô com o Fichão Ah não Cusão Oh não cara, você não vai ganhar de mim É meu momento Um 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 ymphasten No Um Um Fodeu, Bahia. Fodeu, Bahia. Fodeu, Bahia. Fodeu, Bahia. Ficou muito bem feito. Olha, Christian. Olha, Christian. Você pode fazer isso. Olha, Christian. 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 Uh, vamos lá pegar o cinturão. Isso. Christian. Então tá aí Christian, novo campeão peso pesado. Muito foda. Yeah, the story here is Christian. For the first time in his career is world champion. And you know what? Look at it. His best friend Edge could not be proud. Christian breaking down in tears. Edge and Christian, they came up with this industry together. Part of the greatest tag team of all time. Part of the greatest tag team of all time. And now tonight, Edge forced into an early retirement. Celebrating once again, this time through his friend Christian. Yep, Christian for the first time in his career can call himself world champion. It's very hard. Very hard, very hard. Edge with tears in his eyes as well. You know we've lost a great superstar in Edge, but we have gained a great champion here in Christian. Everything Christian has put himself through over his entire career. And much of that time spending the shadow of one of the all time greats Edge. And tonight, it's Christian doing the celebrating. Man, you just can't help but be happy. This is such an emotional moment. For these two great friends. You know Edge could not be more proud. He joins that elite group. And this huge, this huge crowd of adoring fans on their feet here for Christian. They nearly, they realize just how happy this young man must be right now. And they're, they're happy for Christian. Yes. Again, Christian, the new world heavyweight champion. I don't think Christian or Edge want this celebration to ever end. And nor do these fans. These guys can stay out here from now on. And the win! But, you know, an amazing one of the lives of Jesus Christ. And I will come to you in place with the first time to go on. And you want the show. Don't sit down. And let's eat it here. Let's eat it. He's got to be okay. The Richard 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 Richard? The Richard 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 Richard? A CIDADE NO BRASIL